Mais uma obra de arte na administração do prefeito Aqui em Maragujip Dá uma olhada no que vai ser entregue à população Do meu lado, Túlio, o nosso engenheiro John Lennon E do outro lado, Ailton Sabe que todo Ailton é um cara sabido? Por isso que eu gosto dessa galera Túlio, essa obra de arte aqui vai ser entregue quando? Nossa previsão é que no final do ano a gente entregue esse equipamento aqui Que com certeza vai fazer diferença para a educação de Maragujip São mais de 6 milhões de reais investidos 50% a mais desse recurso é do município É recurso próprio da prefeitura E aqui, Batatinha, a gente tem um terreno de 8 mil metros quadrados Com uma escola com 12 salas de aula, biblioteca, laboratório Essa bela quadra poliesportiva aqui que vai servir para os estudantes Uma ampla área verde Além de contar com o sistema de internet com fibra ótica de ponta a ponta Ou seja, é um avanço na educação No que se diz respeito à tecnologia, à área, à infraestrutura Para os estudantes E com certeza vai fazer diferença para os jovens de Maragujip Isso é na administração de Valnício Armédio Porque eu estive na zona rural Gritaram que lá, compadre, os colégios Estavam desde quando Pedro Álvaro Cabral descobriu o Brasil Eu preciso, o cara, entrar o guarda municipal para poder fazer a reforma Ailton, meu querido O que você tem a querer assentar com essa pintura, dessa obra de arte Em termos de educação Porque mais parece uma faculdade para a população Eu queria que o pessoal do município agradecesse essa gestão que vem trabalhando Acho que todo o esforço dedicado aqui pelo município vai valer a pena Porque é um colégio exemplar Não só do município, como da região Enfrentamos grandes dificuldades Mas o município nunca deixou de apoiar Como o nosso engenheiro Túlio do município informou Mais de 50% do recurso é do município Teve que se fazer algumas adaptações Por conta das curvas de nível do local A prefeitura chegou junto E apoiou para se chegar nesse objeto final A gente está com muita alegria aqui Com muito esforço Graças a Deus O município vem reconhecendo o trabalho da empresa E a gente vai entregar essa bela escola ao município Para os estudantes Eles que no futuro do município Que vai agradecer a Valnício A Médicos que é o nosso prefeito O prefeito do município Que vem com potencial absurdo de executar a obra Uma atrás da outra entregando Pronto, São Bartolomeu Chegou na Bahia Ui, dá mesmo se beber Eu estou em Maragujip Para vocês que falam que o cara não trabalha Vocês me ferraram Eu vi nessa história de você Vou dar um pau Vou ver que ele não está fazendo nada Meu amigo Mas parece uma máquina No município E para você que diz que ele não faz nada Na zona rural Se ligue Que eu estou começando a mostrar aqui na TV Batatinha Meu grande Túlio Lennon Obrigado Para as suas considerações finais O engenheiro Arquiteto Obrigado Batatinha Só esqueci de dizer também Que estamos aqui em um período de muito calor É bom lembrar que as salas aqui da escola Serão todas climatizadas Com a condicionada Conforto De escola particular No nível elevado aqui para Maragujip Que o prefeito Junto com o trabalho e toda a gestão Vou oferecer para os cidadãos de Maragujip É isso, muito obrigado É, se você mata a oposição TV Batatinha A TV de todos Salvador, Brasil TV Batatinha Reprise A TV de todos